Objetivos do tratamento O tratamento medicamentoso é o principal meio para o controle dos sintomas da doença de Parkinson, DP. O objetivo da terapia quando diagnosticada a doença é aumentar a atividade dopaminérgica nos gânglios da base, e se sabe que a levodopa é a droga mais prescrita e eficaz para este fim, promovendo uma melhora na qualidade e na expectativa de vida dos pacientes com DP. Porém, sabe-se que a adesão à medicação antiparkinsoniana é fundamental tanto para o alcance desta melhora, quanto para o controle dos sintomas, maximizando o efeito da medicação e a resposta do paciente à droga. A adesão à terapia medicamentosa é considerada o principal determinante para a efetividade do tratamento e tem sido o foco de várias pesquisas com doenças crônicas nos últimos anos, porém apenas recentemente vem sendo estudado em pacientes com DP. Precursor da dopamina Precursor da dopamina, encontrado na forma de levodopa, é primeira escolha como precursor da dopamina para o tratamento da DP. Antipolinérgicos, encontrados como Aquineton, destinado para controlar rigidez e tremor. Iartane indicado no tratamento de todas as formas da DP, para o controle de alterações causadas por medicamentos que agem sobre o sistema nervoso. Agonistas dopaminérgicos, como o Tramipechol. Inibidores seletivos do humanoamina oxidais e B como Jumexil e Mantidam, que é indicado no tratamento da DP primária, em sintomas de DP secundários, lesões encefálicas, doenças ateroscleróticas e reações extrapiramidais induzidas por drogas. Aplausos Aplausos Obrigado.